Bruxei na hora de colocar a camisinha. O que fazer? Olá, seja bem-vindo ao maior canal de educação sexual do Brasil. Eu sou especialista em prevenção e já recebi mais de 1.500 perguntas sobre dúvidas como esta. E eu posso te ajudar. Você sabia que a maioria dos homens que broxam fazem isso por estar ansiosos e por serem inexperientes durante a relação sexual? Mas isso aí não é desculpa. Não sei se você faz isso, mas pare de consumir pornografia, pois isso aumenta a ansiedade na hora H. A maioria que passa por isso é porque é preciso parar para colocar a camisinha ou há algum pensamento na sua cabeça, fazendo com que você perca um pouco do tesão. Então a dica é, vá ao posto de saúde, pegue algumas camisinhas ou compre. E aí na sua casa você irá praticar a colocação para que em outras oportunidades você tenha sucesso ao colocar. Você gostou de saber disso? Agora você pode ser membro do canal e tirar suas dúvidas direto comigo em meu WhatsApp. Se inscreva no canal, deixe seu like. Até o próximo vídeo e não se esqueça, antes do prazer, use a cabeça. Previna-se. Transcrição e Legendas por Querida Criança e Legendas por Querida Criança de Deus.